Os idealizadores do programa argumentam que a despavimentação permite algo mais simples. A água da chuva passa a ser absorvida pela terra e, desta forma, evita-se inundações. É, é o que eu estava falando agora há pouco. O processo também permite que plantas silvestres cresçam no espaço urbano e, ao plantar mais árvores, é possível produzir mais sombra, o que, por sua vez, protege os moradores das necessidades de radiação solar e das ondas de calor. Isso também é verdade. Sem contar que ampliar a área verde de uma cidade pode ajudar a saúde mental das pessoas. Ah, boa. Além de voluntários. Mas, se a remoção de pavimentação puder realmente se tornar uma solução, terá de ir muito além de algumas dezenas de voluntários podem fazer. Com o agravamento das mudanças climáticas, cidades e regiões inteiras começaram a adotar despavimentação como parte da sua estratégia de adaptação aos novos tempos. Olha que legal! Então, realmente, realmente, mudanças climáticas estão acontecendo. E eu quero fazer uma observação de novo sobre as movimentações.